E aí, galerinha, beleza? Aí, ó, os passarinhos aí, ó, agora com o plaquinha de identificação, aí meu amigo Ronaldo conseguiu lá pra mim, né? Show de bola! É, os passarinhos estão tudo agora enxugando pena, voltando de muda, né, galera? Meus colheiros começam a cantar agora, ali embaixo tá o Bradlock, tá? Em cima tá o Mac, a Big, o Tenkaferro Relâmpago e a minha Feminha Pérola. Eles estão começando a cantar, abriu um cantinho na parte da manhã, galera, não tô forçando eles, eles não estão com estímulo nenhum de fêmea pra cantar nem nada, só estão só aí sem ver a fêmea mesmo, como vocês podem ver aí, só ouvindo mesmo, mas foi a muda inteira assim, tá? Lembrando também, galera, é super importante colocar os passarinhos pra tomar um banho de sol, né, aproveitar sempre o solzinho que tiver aí, colocar os passarinhos pra tomar um banho de sol a partir da manhã e um pouquinho na quarta da tarde, se tiver como. Eles gostam bastante e nessa hora que se coloca no sol, galera, eles ajeitam suas penas, né, então é o banho de sol que a gente fala, né? Eles ajeitam suas penas, eles se incham, né, e na hora que volta a plumagem, volta pro lugar certo, entendeu? Aí fica bonito, os passarinhos ficam bonitos de pena, então é super importante isso daí, beleza? É mais esse videozinho rapidinho, galera, mas pra mostrar pra vocês aí as plaquinhas aí que eu... de identificação aí, que o meu amigo Ronaldo lá arrumou pra mim, show de bola! Dá um abraço aí pra todos os inscritos e amigos, quem não for inscrito no canal já se inscreve no canal, se você gostou aí, galera, essa atualização já deixa o like, é nóis, valeu! E vai ter mais vídeo de puxada aí, galera, aguarde, beleza? Valeu, é nóis, fui!